O encontro ocorreu no plenário. O plano diretor se constitui nas regras de orientação do desenvolvimento e de atuação do poder público, tanto na área urbana quanto na rural. A reunião para discutir propostas de modificações do plano diretor partiu da Comissão de Constituição da Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça, a qual o presídio capitaneou a vinda do secretário aqui justamente para poder esclarecer a todos os vereadores para eles tomarem efetivo conhecimento das alterações do plano diretor e o significado dessas alterações para cada um das ruas e bairros impactados e poder com isso evoluir e encaminhar o projeto para que a gente possa colocá-lo em votação quanto antes e buscar os resultados que a comunidade tanto espera. Durante o encontro, as 30 propostas de alterações do zoneamento urbano de Blumenau foram explicadas e justificadas aos parlamentares. Em resumo dizer que foi uma reunião que a gente aferiu, a gente digeriu, percebeu-se que nós temos que fazer um pequeno ajuste em um determinado local que não entrou hoje e dá tempo de fazer ainda, na rua Paula Novaski. Então a gente está tranquilo e esperançoso de que a Câmara logo então agora sancione e o prefeito, por sua vez, depois também para que possamos começar a praticar essas novas alterações. Os parlamentares tiraram dúvidas e deram sugestões. Inclusive, uma emenda será inserida ao projeto. Eles acharam importantes as explicações dos técnicos da Secretaria de Planejamento. Alguma rua que precisa estar contemplada e ela estava realmente já dentro das audiências públicas, só que não está dentro do projeto e eu vou estar aí encaminhando esta emenda para que o projeto com certeza possa ter a sua rapidez, assim como nós precisamos despachar aqui o mais rápido possível. São, ao meu ver, pequenas correções, claro, que refletem de forma grande em alguns pontos da cidade, cerca de 30 pontos da cidade, em diversos bairros da nossa cidade, com relação a alterações de zoneamento, áreas industriais, comerciais, enfim, mas que, ao meu ver, todos esses locais que estão sendo corrigidos através dessas alterações do plano diretor vão beneficiar muito a comunidade nesses locais onde vai haver essas alterações.